Beleza galera, bom dia, bom dia, domingão, hoje dia 20, só baixar um pouquinho aqui o som do GPS Aí, pra conversar com vocês, são, é 1h13 da tarde, hoje dia 20 de novembro de 2016 Tamo já aí no final do ano né, quem fez alguma coisa fez, quem não fez não faz mais nada Estou indo lá pra Genebra, dá 60km praticamente aqui de casa Dar uma passeadinha, e aproveitar e gravar pra vocês aqui os vídeos da ida Hoje tá um dia bonito né, tá chique, bacanizado Então, aproveitar e gravar aqui Tô me acertando aqui com os aparelhos ainda Tô gravando com a GoPro Ainda tô testando, ver como é que funciona Coisa e tal, né, pra ver se fica bacana ou não A gasolina baixou um pouco 1h48 Franco Aqui é incrível gente, essas faixas de ônibus Que é É permitida só pra ônibus, ninguém Ousa A pôr o carro ali Ninguém A multa é pesada Cara, a punição é grande A fiscalização existe A multa é pesada Então ninguém vai arriscar isso não, viu Porque É complicado Pedestres tem preferência total Tem pedestres que nem olha pra atravessar a rua A que velocidade É Cara, na região urbana aí É 50 Não tem Todo mundo respeita Porque Existe punição pra isso É muito caro É muito caro Cometer infração aqui Paga-se caro E as punições são altas Por isso que Claro Que sempre tem, né Se tratando o ser humano Como eu sempre digo, né Sempre vai haver as exceções Mas raramente você vai ver algum tipo de Ó a faixa de pedestre aqui Outra coisa Ciclista aqui também Tem preferência total É muito respeitado o ciclista aqui Que tem muita morte Muita bicicleta elétrica Existe regras pra eles também Como no trânsito Eles são punidos Se eles o respeitarem Para no sinaleiro Tem a faixa dele Tem que usar capacete Tem tudo Então É É pra um e pra todos É muito complicado Que cometer infração aqui Lá em cima Nos Alpes Já tem neve lá Estou vendo lá Aqui ainda Que casa Que não nevou ainda não Mas É Ano passado Já tinha nevado nessa época E bastante Varia muito Mas aí por perto Em vários lugares Já nevou Por exemplo Lá perto Lá na França Ali perto do meu chatel Onde mora O meu amigo português Lá O J.Santos Ela já nevou bastante Já Mas aqui perto De casa Que ainda não Agora tem lugares Aí nas montanhas Vem alto Que nevo ano todo Tipo Montblanc Tem aquela montanha lá Que É Gilo Eterno Então Não tem Não se acaba nunca A A neve Como eu estava falando É muito complicado Que você Cometer erros Aqui Tanto que Quando você está dirigindo Tem que tomar muito cuidado Você tem que estar 90% 90 não 100% Dirigindo Você não pode se distrair Com nada Está começando a ficar A secar as árvores Já está começando A ficar sem aparência É o clima de inverno Chegando aí Mas faz parte Eu fui no dentista Ontem Tomei remédio Eu já fiz Um Três canais No mesmo dia Na hora É muito caro Aqui dentista É caríssimo Se você não tiver Um plano de saúde Se não tiver Uma coisa assim Você paga Os olhos da cara A medicina Em si Aqui na Suíça É caríssima Se você tiver Que pagar Para o particular Você não vence Porque é caríssimo Caríssimo Tem muita gente Que quer fazer Tratamento de dente Na Espanha Na França Em Portugal Prefere ir lá Do que fazer aqui Porque É muito caro Muito caro mesmo Todo procedimento Médico aqui Claro Deu uma qualificação Espetacular Sem Eles assumem Tudo que é tipo De risco E responsabilidade Mas você paga Cara por isso Os profissionais São altamente Qualificados Não que Não temos Profissionais No Brasil Qualificados Mas O processo De seleção Deles É bem Altíssimo Olha As montanhas Lá em cima Dá de ver É que Quando chove Você consegue Ver nitidamente Lá A cadenha De montanhas Congelada Lá no fundo Lá Você Encontra o sol Assim É difícil Ver Vou pegar Meu óculos Aqui Que já Deu pior Esse sol Na minha cara Gente Essas Autostradas Aqui A velocidade Máxima Delas É 120 Km Agora Essas Partes Mais Saída De carro É 100 Mas Vou dizer Uma coisa De vocês É Você não pode Andar muito Devagar E não pode Descender Esse cara Já passou 30 por hora Mais ou menos Eu estou Sem Mas é Cada um Cada cabeça A sua sentença Na autoestrada Passa muita gente De fora De outros Países Bem Da Alemanha Da França Itália Outros lugares Mas aí Os caras Estão Nem aí Mas a multa Chega Garanta Estou Pagando Autoestrada Aqui Que liga Lusânia Genebra Nossa Meu óculos Está Embaçando Tudo Ficou Com o rosto Muito quente Vamos Olhado O óculos Estava Guardadinho Estava Gelado Então Você não pode Andar Muito Devagar Na rodovia Não Você tem Um limite Você não pode Ficar andando A 60 A polícia Vem Tira você Para fora E quer saber Por que Que você está Andando A polícia Aqui Se ela vier Abordar você Olha aí Vendo ela 56 km Ela Vai vir Com a viatura Vai tomar Sua frente Vai ligar Um letreiro Em cima Do Giroflex Pedindo Para você Acompanhá-la Segui-la Eles Eles não vão Te parar Aqui na Autoestrada Normalmente Não Eles vão Te levar Para tirar Da autoestrada Parar Num local Seguro Numa cidadezinha Numa saída E fazer A abordagem E Você tem Que seguir Eles Ele chega Com o carro Liga O Giroflex Liga A sirena E dá O sinal Para você Que você Tem que Acompanhar A viatura Eles te tiram Com o local Seguro E Você acompanha Eu acho Que eu já falei Em outros vídeos Aqui também Não é permitido Você Parar Aí do lado Do apostamento Mexer Trocar pneus Essas coisas Deus o livre Polícia É na hora Se qualquer coisa Que acontecer Do seu carro Ali Você tem que Sinalizar O mais rápido Possível E se afastar O mais longe Possível Do carro Se lá No fundo Do guarda Reino Lá no meio Do mato E chamar O seguro O seguro Vai E retira O seu carro Que você Não tem Que você Ficar Consertando O carro Em BR Aí Em rodovia Aí no Brasil Já vi gente Fazendo Tem piquenique Né As caras Para Lancha Para Para Mejar Essas coisas Não pode Não Tem essa Saída Aí Esses SOS Que é De emergência Caso você não Tiver telefone Essas coisas Mas é Qualquer coisa Que acontecer Com o seu carro Você liga O seguro Que é Uma coisa Que é Obrigatória O seguro Vem e resgata Do seu veículo Fora isso Você não pode Ficar perto do carro Não Tem que se afastar Do carro Tem um colete Tem que entrar Com o colete Colete fosse Luminoso Que você anda Com ele no carro Você veste o colete Sinaliza O carro Com o triângulo E afasta-se Do veículo Autoestrada Aqui É muito perigoso Ele segue a risca Meu Água do meu Limpador de para-brisa Acabou Então eu acho Que Não sei se está Muito limpo Está sujo Mas eu não vou ligar Porque senão vai Vai ficar pior Então Suíça tem muito trem Trem para o que é lado Você tem trem Você pode viajar Para vários lugares Usando o trem Olha como a paisagem Está ficando Já Bastante seca Já peguei aqui Ano passado Muita neve Estranho Esse ano Está tardando Essa ruta Aqui É muito utilizada Ele chama de ruta Que não é rodovia O estrangeiro Ele chama de ruta Então É muito utilizada Porque ela liga Quase tudo É quase tudo Já falei isso Em outros vídeos Muita gente que vem De outros países Todo mundo passa por aqui Para ir para a França Os que vem da França Para ir para a Itália Passam bastante gente Para aqui O estrangeiro Dizem que deu um bico No acostamento Estou usando o Wazer Mesmo Wave Wave Wazer 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 Wave é onda Né Em inglês Ele é Ele é bom Até conselho Para quem Mexe com o caminhão Acha alguém Que manja um pouco Instala aí O Wazer No caminhão No smartphone Aí Que você vai ver Que beleza Eu lembro Quando eu passava Em São Paulo Ali na Marginal Tietê Que ali Toda vida Travada Né Nossa Ele Era muito útil Eu mandava pegar Pista central Você viu Para a central Você viu Todo mundo Travado Lá na Express Aí quando eu mandava Você voltar Para a Express Voltava Para a Express A local Estava travada Ele tirava Você assim Dos enroscos É legal Muito bom Cheio de câmera Em cima A polícia Vigia Você por cima É muito Fiscalizado É muito Olha lá Como que eu falei O seguro Se não for seguro É a polícia Mas provavelmente É o seguro Que está tirando O veículo Dali Não é polícia O cara Estava parado Ali A polícia Veio ali Para ver Ou é alguma Abordagem Ou não O cara está trocando Pneu O policial Está trocando Pneu Do carro Aliás Eu não falei mal Do Brasil Não Falo mal Da atitude De algumas pessoas Aliás Nem de atitude Eu tenho falado Porque A gente vai falar Alguma coisa Ela recebe Uma pedrada Aí é assim Faz parte Da vida Um dia Quem sabe Teremos Isso aqui É um refúgio Onde os caras Podem parar O caminhão Para descansar Tomar Um banho Tem um banheiro Tem tudo ali Normalmente Os caras Param Tem os caminhões Parados ali Os caminhoneiros Param ali Cada Dez Cada Dez Vinte Trinta quilômetros Tem um Um refúgio Desse Para você parar Então você sempre tem espaço Para você parar Na estrada Nunca está entupido Assim que nem A gente já estava no Brasil Lá Chegava nos postos Não tinha local Para parar É super complicado Principalmente Quando você se aproxima De casa De capitais grandes Que você vai para descarregar Você está chegando Perto de São Paulo Para Fortaleza Salvador Recife Belo Horizonte Você não acha lugar Para você parar mais não Hoje em dia Tem jeito De ganhar dinheiro Montando estacionamento Para caminhão Nas cidades Cara Dá muito dinheiro Porque O investimento É muito baixo É muito baixo Basta você ter ali Um cachorro Alguma segurança Alguma rolha E espaço Para ter um terreno Baldinho aí Grande O cara pega e faz Perto da entrada De alguma cidade O cara pega e faz O estacionamento Para capião Ganha dinheiro Que nem água Cobra ali 20, 30 Conta O pernoite E as vezes A pessoa Que é Do jeito Que está Hoje A bandidagem A ladroagem O pessoal Está Aderindo Isso aí Porque Porra Não dá para você parar Em lugar nenhum Para que você é roubado Não dá mais Para fazer o que Tem que pagar Para você ficar seguro Os postos Hoje em dia Ou você abastece Bastante Ou você não pode Estacionar mais não Foi o tempo Que você podia Parar no posto Descansar Tocar aviar E descansar Duas, três horas E poder Seguir viagem Mais tarde Hoje em dia Está terrível Você não pode Parar em lugar Até água Estão cobrando Eu vi esse dia Não sei se você Veia Mas viu Uma postagem No Facebook Naquela rede Do Porto Trevo Os caras Não estavam deixando Pegar mais água gelada Não E isso Tem gente Que já ouviu Falar isso Há muito tempo Há dez Mais dez anos Atrás Eu falava Vai chegar um dia Que você vai ter que pagar Pela água nos postos Carga anorizada Às vezes Estava abastecendo Ia lá pegar uma água Pegava Ficava enchendo ali Seu motorista Falava É Não vai demorar muito Daqui um tempo O pão está cobrando Para você poder Ter água Pegar água gelada No Porto E já chegou É porque o cara Se acha na obrigação De ele cobrar Também sei lá Se ele tem direito Ou não Mas eu quero Me cobrar Uma água Para a água No poço Eu não paro Mais ali Nem para comprar Nada Ele se acha Do direito Porque Ele colocou Freezer Olha que bonita As vinhas Em cima Galera A compra É bom Que ela expande Mais as laterais Mais de árvores Mais de árvores Lindo Castanheira Muito lindo Essa paisagem Então o cara Coloca água gelada Aí ele Se achando Direito De cobrar Eu gasto Com luz Gasto Com água Vou cobrar Eu ganho Deixo Na maioria Das vezes Os poços Tem poços Artesianos Então Mas é que O cara Às vezes Ele se acha Com direito De cobrar Já para evitar Que o pessoal Para ali Para deixar Só para os clientes Dele Agora eu acho Isso muito errado Porque está certo O cara tem Um gasto ali Mas é É um chamarisco Você Tem água gelada O cara vai lá Porque dificilmente O cara vai parar No poço Só para pegar Uma água gelada Tem também Bastante Mas Vamos por meia mês Cinquenta por cento Mais ou menos A maioria vai lá Parar para pegar Uma água Já compram Alguma coisa Vai no restaurante Almoça Ou até mesmo Abastece Agora se o cara Vai cobrar água Fica complicado Rodovia que é boa E aqui você paga O pedágio Você andar na Suíça Todinha É uma vinheta É um adesivo Com adesivo Com anumeração Você paga quarenta francos Uma vez só E dá para o ano inteiro Você cola no parabrisa E anda Mas o que é que vai fiscalizar? Ninguém Agora se você parar A polícia te parar Se você não tiver Se você estiver andando Na autoestrada Sem a minha Aí você se complicou E o que é que vai pagar Para ver? Porque é um sorteio Né? Você pode andar o ano inteiro Na autoestrada E ninguém te pegar Agora se pegar Você está complicado E aqui O pessoal não tem Essa cultura De dar jeitinho Ficar fugindo disso É lei Funciona Tem que ser feito E pronto Agora O cara Que ele Falsificar Ou Você pode Como diz É Comprar Só quando você pegar A autoestrada Você não precisa Ter no carro Se você não pega A autoestrada Você não precisa Ter a vinheta de pedágio Não é obrigatório Agora se você pega A gente seja Dez metros De autoestrada Você tem que ter a vinheta É o adesivo Então aí Na porta interna Do parabrisa Já tinha mostrado Aí esse tempo Aí você tem que ter A vinheta Caso contrário Você se complica Muito complicado A lei Que funciona E bem Fiscalização Tem É um país pequeno É menor Que o estado Do Rio de Janeiro Então É uma coisa Que é fácil De você Como dizer É mais fácil De administrar Um país Que é menor Que o Rio de Janeiro Você pode ter Um controle Agora você imaginou O Brasil Que se eu não me engano É o quinto maior País do mundo Em extensão territorial Cara É complicado É muita coisa Pra você Administrar E cuidar De tudo isso O que acontece Dá uma baleira Dá Dá atitude Autoposto Aí Parada As passarelas Aí Grandes Bem Elaboradas Os caminhões Parados Se tiver mais um Eu vou entrar Aí Pra ver Mostrar pra vocês Os caminhões Ao parado Hoje é domingão O pessoal Tá tranquilo No domingo Aqui Ele não pode rodar Não Viu Os caminhões Não podem rodar Domingo Feriado Eu não sei Se tem algumas exceções Algumas coisas Mas é No domingo É proibido Rodar Por causa Que No carro Do passeio Tudo Mas é compensador Porque Você descansa Você ganha bem Pra isso Não tem carne Excessiva De carga horária É ruim Você tá indo Pra casa Você tem que parar Em algum lugar Gente Essas coisas Que eu falo Às vezes Não é 100% O que eu falo Às vezes Tem algumas exceções Às vezes Tem alguns amigos Que moram Por aqui Trabalham Aqui Mas não é assim Não É mais ou menos Assim Entendeu Não é Não tô Afirmando Corretamente Mas pelo que Eu me informei Os caminhões Não rodam Nenhum Sem lado Algumas exceções Você vai ver Pode ver Que não tem caminhão Rodando aqui Não Sabe Algum louco A vez perdido A risca Aí Essa aí Uma escurva De pé De maçã Tudo Pezinho De maçã Tudo coberto Tudo bem Organizadinho Para fazer As coisas De qualidade Glom Tá vendo ali Escreve Glom Mas é Glom É de onde mora O Schumacher Aquele que era Piloto De Fórmula 1 Esse dia eu vi Alguma coisa Na internet Tá 45kg Tá secando Os patrocinadores Abandonaram tudo Que Coisa né Como é que é a vida Por isso que eu digo A vida é feita De momentos Nós somos momentos Momentos Então A gente é Aquele momento Que a gente Tá vivendo Passou daquilo A gente não sabe Nunca sabe Descobrir Numa forma De Saber Como que é as coisas Então somos momentos Lá em cima Nessa cadeia De manter Tá tudo gelado Já deve ter Algum lugar Que tá Tendo Esqui Ah pra uns Que falaram Do meu cabelo Do meu tabardudo Cabrudo Tá seguindo Tô participando De uma brincadeira Uma brincadeira séria Uma boa causa Aqui O November Chamber Brasil Uma coisa que surgiu Nos Estados Unidos E vários Youtubers Aí Uns Meio obrigado Outros Bolívia Espontânea Vontade Estão participando Aí Desse November Chamber O O O O cara que encabeça Tudo isso aí É o Mivard Ele tem um canal Também Ele é caminhoneiro Lá nos Estados Unidos Ele tem um canal Que chama-se Press Tensão Brasil Ele que começou Que assim Encadenhar Nesse November Chamber Brasil Que ele consiste O seguinte Você Deixar a barba Crescer Durante o mês Tudo que você gastaria É De Prestou barba A gilete É A quantidade De valores Significativos Na verdade É uma motivação Ele será revertido É Você A gente vai No caso Eu vou doar O Mivard Vai doar É O Cajal Antonelli O Kiko Bonés Outros canais Vários De gênero Vão fazer uma doação Simbólica Simbolizando O que seria Tido gasto Com o barbecue No mês de novembro Para um hospital Do câncer Se não me engano É lá em Espírito Santo Se não me engano Por ter que Qualquer dúvida Se se pergunte No canal Do Mivard Aí a gente vai Fazer uma doação Isso Remete Aos cuidados Do câncer De próstata No homem Que é lembrado No mês de novembro Novembro azul Então Do brulosa Que é da mulher Do câncer da mama E o novembro azul Que é o câncer De próstata Que mata milhões De pessoas No mundo todo Por preconceito Por falta de informação Por Ignorância E etc Então Porque o câncer De próstata Ele se for diagnosticado Com antecedência Com exame Tem cura Agora depois Se tiver tudo podido Por dentro Tem mais cura não Então Tem esse Hospital de câncer Que a gente vai fazer Essa doação Já foi verificado É O hospital Já foi visto Como que é Legalizar Tudo certinho Pra não Não mastigar No falso Que ele resolveu É tudo muito Certinho Então Por isso que a gente Tá deixando Um mês A barba Crescer Todos eles Pra Fazer essa November Chamber Que já existe Nos Estados Unidos Em vários outros países Essa campanha De conscientização Beleza? Então Tá aí o motivo De estar Barbudo Eu Tô acostumando Deixar a barba Um pouco mais Mais aparada Que antes A gente tava Na estrada Daí Era muito difícil Poder estar Se cuidando Cortando cabelo Lavando Cabelo Contando Shampoo Bom Se manter Bem É difícil Nem sempre Achava Algumas As condições E agora A gente tá Um pouco mais de tempo Dá pra deixar O cabelo Cresceu Gente Eu queria que você Existe o lado Meu esquerdo Que não dá De ver Mas as montanhas Estão Brilhantes Vai estar Radiante Eu vou comprar O giratório Que ele vai girar Aqui o B360 Vai ficar legal Esquentando aqui Deixa eu desligar esse ar Fica ruim A visualização Da pista Para o sol Mas é o que temos Nela semana É bastante Passear Nos lugares Saindo Solta o móvel Muito alto A gente vê alto Demais A Alemanha Aqui do lado Também E carro Para viajar Tem que ser um carro Bom Agora A maioria De as pessoas Tem esses carros Quando Tá na cidade Usam um carro Pequeno Para Poder Com desenho Se manter ali No carro É mais fácil Vaga Todas essas coisas Mas no outro lado Lá Também tem uma parada De caminhão Eles estão tudo paradinha Ali Aqui tem um Vou entrar aqui Para vocês verem Os caminhões Parados Tem pouco É mais vindo De lá para cá Aqui tem Estacionamento Para parar Olha Um Vec 480 Tem mais um Julito Aqui Um Renault Tá fraquinho Aqui Tem bosque Aí A pessoa Quiser Fazer um lanche Aqui o pessoal Usa muito Fazer um lanche Assim Nesses bosques Essas coisas São as paradas Vocês viram Quantas a gente Já encontrou De lá para cá Em menos De 60 km Várias Várias Não cobra Nada É seguro Não vai chegar Ninguém ali Roubar Triste Do pneu Se assaltar Entendeu Os meus amigos Aí Que acompanham O canal Muito tempo Estava vendo As fotos Antigo Eu não esqueço De ninguém Não viu Eu lembro De cada um Que foi no caminhão Me conhecer Todos eles Que me deram Presente Só que Não vejo Por que Ficar citando Toda hora O nome deles Mas lembro De todos eles Fico muito feliz Mas a vida É feita De mudanças Se a gente Tiver a oportunidade De mudar Para uma coisa Melhor Se sentir melhor É ótimo Eu gostava Dos seus vídeos Quando você Estava no Brasil Ótimo Que bom Agora eu não estou Mais no Brasil Estou aqui E no momento Eu estou Tranquilo Quando eu voltar Para o caminhão Aqui na Europa Aí vai ficar Chico e bacanizar Vamos fazer vídeo Aí e tal Mas por enquanto Eu quero esquecer Um pouco Já deixei 25 anos Da minha vida Aí na estrada Nesses assaltão Curti um pouco O momento Aproveitar Arrumar as coisas Arrumar as documentações Deixar tudo certinho Para quando voltar Voltar com tudo Então Quem realmente Gosta de mim E coisa Deseja Não já Que bom Que você Está numa vida Melhor A pessoa fala Não Eu queria que você Estivesse aqui No Brasil No Brasil Pô Era bonito Para você Ficar sentado Lá Assistindo o vídeo E tal Mas Para mim Era uma vida Sofrida Gostava 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 E era necessário Trabalhar Sempre gostei De caminhão Aí tem Vez Eu vou ter uma boca Aberta Falar Mas agora você Não é mais Caminhoneiro Porque eu sempre Fui caminhoneiro Eu vou sempre Ser caminhoneiro É a minha profissão É a minha profissão É caminhoneiro Eu só estou parado Agora Então eu só estou parado No momento Mas eu sou caminhoneiro É a minha profissão Se eu for preencher Uma ficha Ou preencher Qualquer Dado Profissão Caminhoneiro Agora se você É advogado E você não exerce Você não vai deixar De ser advogado Você é advogado Bacharel Mas é advogado E assim por diante Se você é mecânico Mas você não trabalha Com mecânico Você não vai deixar De ser mecânico Você é mecânico Só você não exerce A profissão no momento E assim por diante Agora graças a Deus Estou super bem Cada vez melhor Mentindo a vida E aproveitar um pouco Logo, logo Se Deus quiser Essas mudanças Não mudarem Para melhor E daí de rock Mas por enquanto Só de boa Está fazendo um barulho Melhor Porque Agora já coloquei Os pneus de neve A falar Mas o que é pneu de neve? Gente, o pneu de verão É o pneu normal Que a gente tem ali No Brasil Com aquela Ganho bran normal E o pneu de neve Que aqui É praticamente Obrigatória Ele tem um Os risquinhos a mais Os frisadinhos a mais No desenho dele Que é para o pneu Não escorregar Então se você Tivesse um pneu de neve E você Se envolvendo um acidente Com neve O seguro Não vai pagar E você vai ter que Arcar com as despesas Do seu E de quem você bateu Ele apaga multa E arriscado Ainda ser preso Então voltando Esse barulho Que está mais Mais clara Agora É do pneu de neve Então ele faz Um barulho mais Tratorado Ele tem uma aderência Maior No solo Na pista Vocês estão vendo Lando atrás As montanhas Lá A gente Não dá de ver Não sei como é Que está a câmera A câmera está Um pouco mais Ergida Da Da medida Da pista Porque isso não Pega muito Refrente No painel Olha que legal A seta Nesse áudio Ele é Desencorrendo Beleza Tem quilômetro Ficando em Geneva Aqui Olha Veja só Está ficando Com esse tom Meio alaranjado As árvores Mas hoje está Um dia muito bonito Semana inteira choveu Mas hoje está bonito Você pode ver que não tem Posto de polícia Só tem Nas fronteiras Mas eles Vigam com as viaturas Passando Às vezes Mas não tem Esse imposto fixo Não E balança Também Para caminhão Às vezes Fica próximo Da rodovia Se a polícia Resolver Fazer uma Fiscalização De peso Ou suspeitar Do seu caminhão Ela vai Abordar Você Na rodovia E vai Te convidar A levar Seu caminhão Na balança Que fica Fora da pista Os aviões Vão chegando Vamos ver O aeroporto Ali Onde vocês Querem ver Vamos lá Vamos passar Alineio por dentro Ali Vou estacionar Vamos ver Se dá De ver Alguma coisa Não tem nada Para fazer Aqui Vai as montanhas Ali Se você está Só torrando Em gelo Bairro bonito É que Na câmera Eu acredito Que não deveria De ver Bem 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 Mas Já começou A aparecer As características Fortes Do inverno D'accord Sim Le Meus Tem muito Mini Para cá Sabe aquele Mini Cooper Aquele carrinho Inglês Inglês Tem bastante Para cá Inclusive tem um Atrás de mim Aí Bem antiguinho No retrô E o retrô Saída 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 A direita Aí em cima Lá É onde eu vi Aquela exposição Do feirão De automóveis Aérena Aérena Aéroport De automóveis Está tudo Aérena 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 Em maquin Aérena vai ter uma exposição de 11 a 20 de setembro é hoje é hoje uma exposição só está indo tudo ali é que já faz parte do complexo do aeroporto tudo aqui agora eu tenho que pegar aqui à direita todas as direções interpretadas partindo, deixa eu ver lá a direita, a direita, a corrente toda a descrição deixa eu ver deixa eu ver tem que sair aqui as pessoas vão ali só desce a mala ali e vaza vou entrar aqui vou mostrar para vocês tem uns ônibus aqui que param bem na porta do aeroporto caso você queira vir de ônibus aqui tem essas pistas a pessoa chega ali para, desembarca e vaza ou você pode parar o carro lá no Sparking também aqui embaixo olha as pessoas param tiram as malas e vazam é rapidão nossa, aquela letra tem uns 500 malas ali vai descer todas aquelas malas ali porque a placa ela diz que é para desembarque rápido não é você pode ficar ali se amarrando demais não agora eu vou ficar se beijando até meio dia mas eu não tenho pressa não dá nada não faz parte faz parte do jogado mas é chato a pessoa já tem que se despedir antes para chegar ali e ir embora ali o acesso da depose rapide unicament unicament unicamente lá em cima lá geneve aeroport aeroport é muito grande o complexo do aeroporto aqui é gigantesco é o maior aeroporto da Suíça não sei se é maior que de Zúrica ou não mas pelo menos por aqui é o maior é um dos maiores olha os trolipos ali o passageiro desca olha as pessoas andando esses corredorzinhos ali ali aquelas peças paradas ali mas é para veículo de locação e táxi aqui é para embarcar aqui é para embarcar as pessoas entram por aqui uma parte delas e aí e aí Ana segunda. A primeira. A primeira. Backing O que é que é que é o O que é que é? Pega o tiquezinho Tira o óculos Que isso não enxerga nada aqui dentro Ó, o piso não completado Nível 2 Tem 4 vagas Olha aqui, ó O negócio Tudo não tá vermelhinho aí Que tá ocupado Beleza, né Muito carro aqui, viu Tem 6 pisos aqui E 6 Lotados Grande, né Valeu, galerinha Até depois então Um abraço